Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês meu medo de cachorro. Sim, senhores! Desde pequena eu sempre tive medo de cachorro, eu me cagava com medo de cachorro. Até eu se duvidar se o cachorro late muito alto, eu já tô me cagando, isso mesmo. E acontece que, parece que quando você tem mais medo de uma coisa, parece que aquela coisa lhe atormenta cada vez mais. Parece que o inimigo sabe, então o inimigo lhe afronta, o inimigo manda para fazer você passar vergonha, isso mesmo. E acontece o que? Se você já tem medo, uma dica, tudo bom? Vou dar a diquinha pra vocês. Se você tem medo de cachorro, não fique parado e nem corra. Apenas peça pra Jesus levar sua alma, meu amado, porque você pode ter certeza que se o cachorro lhe pegar, você já era. Acabou de vez, entendeu? Então, só confia em Deus e fecha os olhos e espera o cachorro te devorar. Ou então, faz alguma coisa que você possa fazer pro cachorro, tangeia o cachorro, ou pega uma pedra, um pau. Não, eu não gosto de agressão, então não pegue em pedra e nem pegue pau pra bater nos cachorrinhos de rua, não. Se você tem medo, fique com medo sempre, entendeu? Agora eu vou contar o que? Eu vou contar que quando eu era pequeno, que eu ia pra minha avó com minha mãe, a dona Maria que mora bem acolá, ela tem um cachorro vira lata, que é mais valente que qualquer pitbull que exista nesse mundo, gente. Entendeu? E de repente, quando eu vi o cachorro, eu disse, não, não vou. Não vou, mãe, eu não vou. Não vou, não. Nem invente que eu não vou. Se você for por aí, você vai só. Minha mãe olhou pra mim e disse assim, para de besteira, não bora. Vamos. Não precisa ter medo de cachorro, não. Bora, desce. Se tu ficar com essa besteira, eu pisco o cachorro em cima de tu, porque aqui no interior, que você mora no interior, você sabe, gente, que se a pessoa ficar pisca, pega, pisca, 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 pega, o cachorro parte pra cima de tu e adeus sua vida, entendeu? Então eu decidi ir com minha mãe confiando nela, entendeu? E de repente aconteceu o inesperado. O inesperado não. O inesperado mesmo, gente. O cachorro partiu pra cima de nós e eu, muito corajoso, o mais forte de todos, fiz o quê? Isso mesmo, eu fiz o quê, gente? Eu abarquei na carreira e joguei minha mãe pra cima do cachorro, empurrei minha mãe pra cima do cachorro e abarquei na carreira gritando socorro e aconteceu alguma coisa? O que aconteceu com sua mãe? O que aconteceu com o cachorro? Bom, não aconteceu nada com o cachorro. Eu não sei o que minha mãe fez com o cachorro e eu não sei o que o cachorro fez com minha mãe. E só sei que quem sofreu nessa história foi eu. Porque se eu já tinha medo de cachorro, eu fiquei mais traumatizado. Porque minha mãe me deu uns tabef pra eu aprender a ter medo de cachorro. Só que aconteceu o quê, gente? Eu não parei de ficar com medo de cachorro. Meu medo de cachorro aumentou e aconteceu outro fato inesperado e inusitado. Eu, aonde, nunca esperei cachorro nenhum correr atrás de mim. Adivinem, minha gente, onde foi? No Rio de Janeiro. Sim, gente. Eu jamais imaginaria que eu ia passar uma vergonha com medo de cachorro no Rio de Janeiro. E eu tava lá, fui dar uma volta com minha irmã e acontece o quê? Acontece o quê, gente? Aparece aquele bonde de cachorro. Não, abandona o bonde da gente. Sim, gente. Uma multidão de cachorro. E de repente eles olham com aquele olhar higieno, maravilhoso. Tipo pedindo socorro. Não. Tipo aquele olhar falando assim. Bom, eu vou lhe devorar se você não correr ou se você não fizer alguma coisa. Eu estou preparado para acabar com você. E eu olhei e disse assim. O sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido em nome de Jesus. Magno, bora sair daqui. Ai, gente. Ela não gosta que eu fale o nome dela. Ah, já falei. Magno, bora sair daqui. E ela, não. Não, bora sair daqui. Não, eu não vou fazer nada, não. É só tu ficar parada. Eu, não, não, não. Eu não segurei a mão dela e abarquei na carreira. Eu disse. Senhor amado, como é que pode, Senhor? Tu vem fazer eu passar esse medo de cachorro no Rio de Janeiro, Pai. Eu não acredito numa coisa dessa, não. O sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. Segurando e abarcando na carreira. O sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido em nome de Jesus. Esse cachorro atraso, babando. No ponto de devorar. E o Senhor amado, faz alguma coisa, Senhor. Ai, Pai. Pelo amor de Deus. Não deixa que eu venha passar essa vergonha maior. E eu correndo, gente. No meio da rua, lá, desesperado. E os cachorros atraso. E o povo tudo olhando. Tipo assim. Meu Deus, esse menino é doido. Vai no que que tá acontecendo com esse pessoal. Meu Deus. E a gente desesperado com medo de cachorro, gente. Porque é inexplicável o medo de cachorro, sabe? É algo que eu não consigo explicar exatamente. E se você também tem medo de cachorro. Ou já passou algum medo. Alguma vergonha com algum tipo de cachorro. Deixa aqui nos comentários para eu saber. E vocês devem estar percebendo a presença de outra pessoa aqui, né? Bom, é a Clodofilda. Essa espinha, então, deu um oi para ela. Ela é maravilhosa, gente. Ela aparece nas peles mais bonitas e mais saudáveis. Tudo bom? Então, gente. Se você tem medo de cachorro ou aconteceu alguma coisa, deixa aqui embaixo. Se inscreve nesse canal. Deixa aquele like. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.